Doutor Fletch, sou obrigado Pelas suas curas espirituais Eu serão paz e alívio Aos doentes da alma Curas espirituais Iluminando o coração Sua sabedoria Curar as aflições Doutor Fletch, guia celestial Leva-nos rumo ao paz e alguém extra Doutor Fletch, sou obrigado Pelas suas curas espirituais Trouxeram paz e alívio Aos doentes da alma Curas espirituais Iluminando o coração Sua sabedoria Curar as aflições Doutor Fletch, guia celestial Leva-nos rumo ao paz e alguém extra Eu soube a ser Aos doentes da alma Aos doentes da alma Doutor Fletch, guia celestial Aos doentes da alma Doutor Fletch, guia celestial Aos doentes da alma